Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um dos filmes de animação mais cônicos de todos os tempos. O Príncipe do Egito! Da The Orcs, um filme épico que contou a história bíblica de Moisés de uma maneira visualmente deslumbrante. É como a trilha sonora inesquecível. Vamos mergulhar nas curiosidades, nos batidores e no impacto desse filme. Nos cinemas de animação, fiquem até o final! O lançamento foi em 1998, o primeiro das animações em 2D. O Príncipe do Egito foi a primeira animação em 2D da The Orcs, um estúdio que na época estava começando a revitalizar com gigantes como Disney. Dirigido por Brennan Chapman, Steve Hickner e Simon Wells. O filme adapta a história do Êxodo, que narra a libertação dos povos hebreus da escravidão do Egito sob a direção de Moisés. O filme é baseado em textos religiosos do Antigo Testamento, mas o roteiro também recebeu contribuições de teólogos, líderes religiosos e estudiores de diferentes crenças, o que demonstra o esforço dos criadores em fazer uma obra respeitosa e aceitável a várias audiências. O Príncipe do Egito começa com Moisés sendo colocado em um cesto no rio Nilo por sua mãe para salvar sua vida, pois o faraó ordena que todos os bebês herdeiros fossem mortos. Ele é encontrado pela rainha do Egito e criado como irmão de Ramsés, o futuro faraó. A jornada de Moisés que passa de um príncipe a pastor e finalmente a líder de seu povo. O conflito entre Moisés e Ramsés que serve como um coração emocional do filme. Os famosos eventos das pragas do Egito e a travessia do mar vermelho tratados com uma animação espetacular. Uma das coisas mais fascinantes sobre o príncipe do Egito é o esforço que foi colocado em sua criação. A produção dos filmes durou cerca de 4 anos, com uma equipe de mais de 350 artistas e técnicos. Adriox contratou mais de 600 consultores religiosos de diferentes tradições para garantir que o filme fosse preciso, excessivo às questões religiosas. O filme usou uma combinação de animação tradicional em 2D e efeitos de computação gráfica para criar cenas como a abertura do mar vermelho, que foi uma das mais complexas da época. Esses são os elencos de vozes tradicionais e o impacto musical. E quem não se lembra da trilha sonora emocionante de O Príncipe no Egito, composta pela lendária Hans Zimmer e como letras de Stefan Schuertz. A música é um dos maiores destaques do filme. A canção Win You Believer, que ganhou um Oscar de melhor canção original, foi interpretada por Whitney Winston e Mary Carrey. A trilha épica de Zimmer, que reforça a grandiosidade e o drama da animação. A música foi tão marcante que muitas escolas e grupos religiosos continuam a usar as canções em performance teatrais até hoje. Quando o Príncipe do Egito foi lançado, ele foi um sucesso de bilheteria e críticas, arrecadando mais de 218 milhões de dólares mundialmente. O filme foi elogiado por sua qualidade de animação, enredo emocional e a maneira respeitosa com que abordou temas religiosos, discursando sobre o impacto. Como o filme foi um divisor de águas padriorques, mostrando que o estudo poderia competir de igual para igual com a Disney. O impacto duradoura que teve em como a história bíblica e épica foram abordadas em animação, inspirando futuras adaptações como o dosado Rei dos Sonhos. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades e segredos ou bastidores que você pode não saber. O filme originalmente tinha algumas cenas que foram consideradas muito fortes e precisassem ser suavizadas, com as pragas que eram ainda mais tensas. Val Kimmer, que dublou Moisés, também forneceu a voz de Deus nas cenas de Sarsa Ardente, criando uma conexão entre o personagem e sua experiência divina. A abertura do Mar Vermelho foi uma das cenas mais complexas de animação já feita, levando Moisés meses para ser concluída. Vamos comparar brevemente ao Príncipe do Egito com outras adaptações das histórias de Moisés. Talvez a versão mais famosa seja clássica de 1956. Os Dez Mandamentos, dirigido por Cecil B. de Milley e estrelado por Charlton Hairston. Embora ambas as versões contém a mesma história, o estilo e o enfoque são bem diferentes. Enquanto os Dez Mandamentos se concentram mais no épico e no drama, o Príncipe do Egito se destaca por sua abordagem emocional e visual. A versão de drogas também conseguiu captar a atenção de um público mais jovem, que talvez não estivesse familiarizado com a história. Então pessoal, o Príncipe do Egito é mais do que apenas um filme de animação. O Príncipe do Egito é uma obra-prima visual e musical. Quem quer continuar a encantar gerações, seja pela sua mensagem poderosa, sua trilha sonora impactante ou sua animação inovadora. Esse filme merece ser celebrado. Se você ainda não viu ou faz tempo que não assiste, eu recomendo que você dê uma nova olhada nessa clássica animação. Não se esqueça de deixar seus comentários abaixo com sua cena favorita e se inscrever no canal para mais vídeos sobre grandes animações. Até a próxima!